Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre o programa do Tucker Carlson, que vai voltar dessa vez no Twitter. Olha que bacana isso, hein? Tucker Carlson, pra quem não sabe, é um apresentador da Fox News, muito associado à direita, meio russete também, viu? Eu não gosto dele, eu não tenho assistido mais o Tucker Carlson porque é russete. Mas ele tem os pontos de vista dele, tem o direito de expressar o ponto de vista dele. E recentemente ele foi rescindido, o contrato dele com a Fox News foi rescindido com base em supostas fake news que ele teria espalhado e que estaria dando margem para processos contra a emissora. Pois bem, eu acho que agora ele migrou para a informação descentralizada e distribuída e fez muito bem. Porque é o que eu falo pra vocês, esse é o futuro, esquece esse negócio de mídia tradicional. Mídia tradicional ainda é importante? Ainda tem peso? Sim, ainda tem peso. Ainda é importante. Mas ela está decaindo, é daqui pra baixo. O que vai crescer cada vez mais é a mídia descentralizada e distribuída na internet. Vamos entender qual que é o projeto do Tucker Carlson no Twitter, porque é bastante interessante. Essa notícia foi sugerida por Carlos Marques. Nós está na merda, mas nós ri mesmo assim. E várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Tucker Carlson dispensa apresentações. É um apresentador da televisão americana, da Fox News, né? Tinha um programa lá do Tucker Carlson às oito da noite, horário nobre da televisão. Era o programa mais assistido de toda a televisão americana. E a Fox News, depois disso, perdeu uma quantidade enorme de audiência quando ele saiu de lá, né? E daí ele resolveu fazer o caminho correto agora. Ele resolveu justamente abrir um canal dele no Twitter. Ele vai publicar esses vídeos dele no Twitter. Vai trazer o programa dele para o Twitter, né? E está aqui a informação que ele tem e coisa e tal. É lógico, já está todo mundo acusando o Twitter de ser de direita e não sei o que lá. Eu acho muito positivo que a esquerda esteja entregando esse ponto para a direita, porque a liberdade de expressão é uma coisa que interessa a todo mundo. Quanto mais a esquerda falar que esse negócio de liberdade de expressão é de direita, eu acho melhor. É o que eu falo sempre. O pessoal tem que tomar muito cuidado com isso, né? Por exemplo, de vez em quando eu vejo algumas pessoas da direita dizendo que não, que esse negócio de dar bolsa família para os pobres, isso é errado, não sei o que lá. Cara, não, combate a miséria, combate a pobreza, é uma pauta importante para todo mundo. A gente tem que combater a pobreza, tem que combater a miséria, sim. Não pode entregar essa pauta para a esquerda, não. A pauta é de todos nós. A gente pode divergir sobre como fazer isso, mas que a pauta é importante, é importante racismo. Muita gente da direita fala, não, que não tem que ter nada, que racismo não importa, que a dívida histórica não importa, que nada disso existe, coisa e tal. E, de novo, não entreguem pontos importantes assim para a esquerda de mão beijada. Isso são pontos importantes. As pessoas realmente se preocupam com isso. O que você tem que ter é uma abordagem de direita disso daí, uma abordagem libertária disso, ao invés da abordagem da esquerda. Mas os pontos são importantes. Essa situação é algo que precisa ser trabalhado pela sociedade de fato, né? Então, eu fico muito feliz que a esquerda entregue a liberdade de expressão para a direita, porque é um ponto que interessa as pessoas, que muita gente vê como positivo. E a esquerda está se afundando cada vez mais nessa visão sectária, doutrinária, ditatorial mesmo, de proibir as pessoas de falar determinados temas. E isso vai acabar só ajudando a direita e a nós libertários também, evidentemente. Enfim, a esquerda está criticando muito, está dizendo que o Twitter agora virou uma plataforma de direita e coisa e tal. Que quem é que vai controlar o Tucker Carlson? Quem vai controlar o que o Tucker Carlson fala, as mentiras que ele fala lá? Meu amigo, sabe como você controla as mentiras que o Tucker Carlson fala? Por exemplo, quando ele fala mentiras sobre a guerra na Ucrânia e na Rússia, você fala também a sua opinião sobre aquele mesmo tema. Você contra-argumenta o que ele fala. Esse é o caminho, você combate desinformação com mais informação, com a informação correta. Você não combate desinformação calando as pessoas. Isso não resolve o problema, isso não ajuda ninguém a entender nada, isso não vai no sentido correto. O correto é você controlar, você dar a informação correta para combater a informação falsa. Enfim, ele está relançando esse show dele lá no Twitter, vai ter muito sucesso. Pode ter certeza que vai. Segundo, ele diz, não tem nenhum acordo assinado de nada, mas ele já fez um vídeo dizendo que vai voltar com o programa dele e coisa e tal. Tudo indica que vai ser um sucesso, que vai fazer muita sombra na própria Fox News. Aliás, a Fox News andou fazendo... A Fox News está machucada com isso, tanto que começou a vazar vídeos do Tucker Carlson em preparação para ele entrar no ar, está vendo? Falando brincadeira, fazendo brincadeira com os colegas de trabalho e coisa e tal. Ele perguntando para a moça se as mulheres fazem briga no banheiro feminino com negócio de maquiagem e coisa e tal. Pesteira. Papo descontraído antes dele entrar no ar. E, lógico, estão lançando isso para tentar abalar a imagem do Tucker Carlson. Certamente eles têm horas e horas disso daí. Enfim, é uma coisa que é meio um jogo sujo da Fox News, eu acredito que sim, mas mostra o quanto que eles estão atingidos nisso daí. O quanto eles veem que realmente o Tucker Carlson tem um valor muito grande e que vai prejudicar muito a eles. Enfim, eu acho que tem tudo para ser um sucesso. O Elon Musk falou que não tem nada escrito, nenhum acordo específico com o Tucker Carlson, mas ele participando do Twitter, ele vai ter toda a renda das pessoas que produzem conteúdo para o Twitter. Parece que agora você pode ter isso no Twitter, você pode se inscrever como um produtor de conteúdo e receber valores. Então, acho uma coisa muito positiva. Acho que vai ser um grande sucesso nessa história. Vamos ver, vamos acompanhar isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.